E aqui o Fundo Federal, Sérgio Guerra. A gente lida, trabalha sério, ajudamos o nosso país. A gente lida, o PCP Nacional, realiza o Jair de São Paulo, no centro da cultura brasileira, o seu Converso Fiscal. Antes desse, já fizemos o outro, em Goiás, quando reunimos as aberturas do país, as aberturas do PCP, o grande Congresso. Hoje estamos aqui no Congresso dos Trabalhadores. Estaríamos no Brasil, em Fortaleza, também no Congresso dos Trabalhadores do Partido. E nós sabemos que o PCP tem alguns desses estados para resolver a equação. Sem essas necessidades, não é que ele também é comprimido, se o Partido tem um fato. Os trabalhadores não são humanos. O PSP não será o Partido Popular, e será o maior altura do que os brasileiros têm no direito. A incorporação dos trabalhadores na direção do Partido Popular vai se dar ao longo desse ano. As nossas executivas, o trabalho, que é como representantes, os trabalhadores. As nossas executivas, o trabalho, que é como decidido, em conjunto, todos os componentes do PCP. Qual os nossos compromissos, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos problemas. Fazendo isso hoje, não assumamos a prioridade. Estamos fazendo algo que o PCP sempre pretende fazer. O PCP não foi, não é, não será. O Partido é algo que se lhe dá. O Partido não é de todos os estados. Em todos os estados. Os deputadores cobraram a decisão. Seus propósitos de seus salários, servem a militar com a horária do Brasil inteiro. Não tem os entendimentos. É que é de criminalizar sindicatos por que absorver instituições sindicais. Para todos, é que se é uma coisa, não tem nada de ver com a outra. Nós somos um partido que vai bater em voz dos programadores brasileiros. Nós somos um sindical para ganhar vida. Sempre que nós temos a intenção de fazer um lugar onde nós estamos concretizando. Estou aqui apresentando todos os estados brasileiros. Gente que crê em grande distância e que hoje nesse dia chuposo está aqui reunido no momento que eu vou pegar o trabalho, assunto que para a calmação desse momento ele vai. muito bem! Poderíamos ter um lugar dentro da final do setor. Preventar seu lugar e consultorador. Poderíamos ter ele, segura ali, companheiros, e mais de mais de mais que cada um estímulo a de simbolese oficial, que a nossa casa oficial vai ser desenvolvida pelo primeiro ano. O formato da orientação, o modo de direção da decisão será ele. Nosso menor, o ponto de vulnerabilizar, não pretendemos isso, é na sua companhia e a sua liderança junto de nós. Tem muita satisfação do início com o resto do outro. Momento de extrema dificuldade para todos nós. Manipulação absoluta do jeito de comunicação. Utilização absolutamente desobediante. A proposta da senhora. Processos corruptos que se desenvolvem por aqui com uma ameaça de idade. Soberatização do Congresso. Cada vez que não se justifica. Fala sobre caralho de cima do interesse do povo. Nenhum mais pensado na área de conciliar com o povo. A verdade é que o governo Lula fez tudo com o Brasil. 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 O Estado que pensava antes. Sobretudo, não tem controle nenhum. O trabalho da imposta brasileira. Fala o preço. E quantas irregularidades e desequilíbrios. Que a política não tem o político popular. A imposta brasileira hoje. Como disse aqui o Canadá do Mestre Neves. Como se estava lá com os companheiros. Da equilíbrio absoluta. E nós estamos exportando emprego. O Canadá. E o senhor transformou até esse jornalador. Até que é prima e o companheiro. Nós agregamos aqui. E trabalha, emprego. Aqui nada. e a gente tem que ter essa parte da posição da outra e o segundo é que a outra é a vontade de estar aqui no futuro vai emergir no ciência e tecnologia e não tem essa função de uma posição que o género brasileiro e estamos desde o localizando esse atendimento é a risco do outro país da conta a mão do que fez a gente no bar da conta a mão do que fez da conta a mão do que fez o governo Fernando Henrique Cardoso da mão da gente que é praticamente pregar o Brasil e fazer o país sem capitalidade, sem autonomia sem emprego, sem qualidade é verdade que muitos saíram da fome com a bolsa de sua vida a memória dos brasileiros que ontem hoje ainda que a gente tem nada do trabalho que faz e muitos brasileiros precisam da bolsa para se identificar seus filhos todos devem ter sua capacidade do seu sindicato, do seu direito de lega do seu direito de construção da comunidade esse não é o objetivo nacional do governo de luta do PT o objetivo nacional do governo de volta que é uma continuação do outro como é com a sua vida do outro a continuação desse governo é em cima da população a exploração é a maneira cintênica para o público e para a maneira cintênica como é que a gente não constrói a casa mas constrói todo dia nos centros de transição esse é o país que está ali quando o presidente faz de volta e põe o responsável e não põe ninguém e quando é que todos estão ali a custa do recurso público e o sacrifício da população e o Estado que bate para a parte da região do absurdo e indivíduamente saudável e que é o Tribunal da Federação que as delas de trabalho a Federação foi papel a Federação que cada vez é integrada o município de Marquinhos e o Estado para ele com o dinheiro da autista emissão e muita gente roubando o dinheiro esse é o país que hoje vai dar completa deslota e presídio dos institutos nacionais a popularidade de qualquer lugar não resolve o novo que é evitado tem o seu arão a crise, a causa, o nosso irmão todos os dias adivinem o seu barco para me ligar na desigualização desigualização eu sou pede não sou mergadeira profundidade profeta da desigualização sou mergadeira profundidade sou frango e rosto muita velha muito de cura muita velha muito de uma cidade muito de uma falta de responsabilidade para o Brasil quer dizer que eu gostaria de que eu tenha consciência no seu governo vai acreditar as eleições municipais ou falta as eleições municipais vai acreditar a eleição municipais vai dar 1.5 mil no Brasil e vai ter uma consequência de pagar 12 eleitos vereadores do presidente que o seu Brasil é forte tem o terceiro de candidato jovem do Brasil terceiro de candidato você tem o candidato para a dor do Brasil no futuro não vai olhar como se o partido não puder mas fazer mais mal começar com a TV que será com eles daqui a pouco com o governo do campo e o seu povo do Brasil aos exigualizados que é eu quero dizer a vocês ficamos juntos absolutamente juntos alis e hoje o público vai aparecer o público do Boston e o senhor não vai aparecer lá no âmbito goleiro a vocês dominaắt o presidente o social o nosso no âmbito sendo cobrado ou srm do no âmbito do na